Fala galerinha, vamos voltar hoje um pouquinho mais aí com o Ada Cardano que está em queda hoje mas o mercado realmente já vem em queda desde sexta-feira e os outros dias também passando por uma queda devido às notícias que impactam o mercado, tanto relacionado aí a nova variante quanto ao pacote de medidas lá da terra do tio Sam Então o que acontece galera, por que eu acho o Ada digamos assim uma fera correntada, um potencial preso ali uma fera como eu posso falar para vocês aí injustiçada porque a Ada tem um potencial gigantesco, a Ada é uma das blockchains com maior importância para o mercado descentralizado do futuro Ada é claro, já está no mercado já há um bom tempo e muitos já queriam que ela tivesse apresentado uma grande valorização mas aí hoje eu trouxe um resumo para vocês aqui de Ada e depois vou mostrar para vocês os projetos aqui que temos dentro de Ada Então vamos lá gente, o que é o Ada Cardano? Cardano é o nome da rede blockchain Este banco de dados tem um coordenador central onde são registradas as operações Ao mesmo tempo, o Ada Cardano é a criptomoeda ou token nativo da rede, ou seja, na superfície Cardano semelhante às demais criptomoedas, embora não utilize a mineração tradicional Sua oferta pública inicial levantou 79 milhões de dólares entre o final de 2015 e início de 2017 Lançamento do token Ada Cardano ocorreu em setembro de 2017 Utiliza o proof of stake ou prova de participação, onde o validador deixa as moedas presas para garantir sua honestidade Em julho de 2020, iniciou o modelo de stake, remuneração para quem delegar suas moedas ao escolher um validador Só conseguiu lançar na versão simples de smart contracts os contratos programáveis em 2021, no meio de setembro As promessas desta criptomoeda incluem interoperabilidade com outras redes Alta capacidade de transações e facilidade para movimentar criptoativos e aplicações na rede Reduzindo seu custo operacional e capacidade dos validadores Vamos parar aqui já para resumir Qual o fundamento, o que o Ada veio fazer? O projeto conta com uma equipe experiente Uma rede de alta capacidade projetada para interagir com outras redes blockchains Além de um grande ecossistema e desenvolvimento para as aplicações descentralizadas Então, aquele negócio que eu falo para vocês O que é o futuro, gente? Decentralizada, internet descentralizada E aí justamente que a Ada está inserida Uma blockchain voltada para o mercado descentralizado Digamos assim, você vai vir com soluções Você tem problemas e você precisa de soluções E a Ada é uma das grandes, uma das gigantes e não a maior para este mercado Se você der uma olhadinha aqui Você vai ver os 62 projetos que tem dentro de Ada Você tem a Now Payment, você tem a NFT Maker Crie seu próprio NFT enviando uma imagem Pagando algumas Adas Aí você tem o Put Your Mobile Explore Cardano, rastreie suas recompensas Seja notificado Você tem vários projetos rodando dentro de Ada Boneco usado Existem 10 mil bonecos únicos Eles serão gerados aleatoriamente Partindo do resultado possível de 1 milhão de combinações de bonecos Então você tem diversos projetos, gente Voltado para todos os setores Aqui em cima você tem um resumo Você tem aqui exploradores de bloco Metadatos, ferramentas, piscina, código Aí você tem aqui Depois você entra aqui no site Para você poder verificar todos esses projetos Mas são diversos projetos que tem para serem lançados Que vai valorizar muito aí a rede de Ada Entendeu? Ada, gente Tem um único problema Pelo menos é o que eu penso, tá bom? É o único problema que eu penso que tem que ser resolvido O grande problema de Ada aí é o seu supply Tá? É o seu supply Que isso aí Tenho certeza que hora ou outra Tá? Os desenvolvedores responsáveis aí, né? Acho que é o Huskisson, né? O nome dele eu tenho dificuldade para pronunciar Então o que acontece? Vai dar o braço a torcer Tá? E na hora que isso acontecer Esse potencial aqui Que Ada tem Vai simplesmente explodir Tá? E eu não vejo, gente A dificuldade em Ada Ao longo do tempo aí Tá? Um ano, dois anos Chegar aí em 50 dólares 100 dólares, tá? Se você tem hoje Ada sendo cotada A 1,52 dólares Você pega ali 100 dólares Dividido por 1,52 Você teria um crescimento De 65 vezes, gente Então você colocando ali mil reais Você teria 65 mil reais Então é um potencial gigantesco Porque vocês estão interessados Na valorização, no preço É claro Porque o que acontece? É legal Você ter uma funcionalidade para o mundo Você ter um projeto para o mundo Mas também é legal o retorno Nós todos estamos interessados No retorno financeiro A maioria tá interessada No retorno financeiro a curto prazo Alguns a médio E outros estão ali investindo Porque sabem do potencial de valorização Mas o que amarra aí Ada, tá? É o seu supply, tá? O seu supply, né? Que o Hoskinson Ele não abre mão disso Mas vai chegar uma hora Que ele vai abrir É o que eu vejo aí Para o futuro de Ada Ada é um dos projetos Mais complexos e complexos Que nós temos aí Das blockchains Voltados Igual eu falei para vocês Mercado descentralizado, tá? Porque a descentralização Foi para isso que foram criadas As criptomoedas, tá? Se você sair do mercado tradicional E você passar para algo Que você não precisa Ficar passando por um regulador Por um servidor Você trabalhar isso tudo Entendeu? Decentralização Você ter ali vários nós Milhões, bilhões de nós Espalhados pelo mundo Isso aí é internet descentralizada E é em cima disso aí Que tem uma alta demanda Que Cardano trabalha Então vejo isso aí Como um grande problema Para mim Supply Mas vejo também Ada com potencial gigantesco Mas apenas a corretada Esperando ali O momento certo Quebrar essa corrente E explodir Beleza, galera? Esse é o meu ponto de vista Particular Ponto de vista meu Tá bom? Então se você tem uma dúvida Se você não concorda Com uma coisa que eu falei Coloque nos comentários Porque através, gente Do debate Dos comentários As discussões Que nós Digamos assim Evoluímos no campo do conhecimento Tá bom? Então deixo para vocês aí Um forte abraço E vejo sim, gente Primeiro momento ali Daqui um tempo Ada multiplicando para 50 Para 100 dólares Tá bom? Então um forte abraço Para vocês aí Até o próximo vídeo